Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Obrigado Obrigado Bom dia Quem jogou esse papel aqui? O que está acontecendo aqui? Meu Deus Tem que abandonar aqui Gente, meu Deus Eu vou ligar na impressa Porque o filho dela Eu vou ligar na impressa Sim, era muito. Por quê? É sério, ué. Você que era? Eu era tentada quando era pequena? Nossa, não é isso. Viu? Ela tentava todo mundo fazer as coisas que ela queria. Isso, mas agora... Por que, Sérgio? Sim. Por que você acha que eu sou dramática? Gente, é só dramática? Totalmente. Muito dramática. Gente, eu, né? O meu outro primo namora. Esse eu nem preciso falar. Ele namora e eu... E eu... Soltinho no azeite. E eu... Sozinha. O que você falou, amor? Sai daí. Dois safados. Dois safados. Ô, vó, só eu que o safado é o Renato, né, não? Viu? Só eu, vó. Você me perdoa? Não, quer isso. 22. 21. E a gente morou dois anos juntos. Rodou peça. Gravava muito juntos. Lembra? Aham. Óbvio que lembra. Tomou de vídeo. E é isso. Muita história. Muita história, né? Morando juntos foi bem legal. Tchau. 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 Gente, o Renato dirigindo. É suspeito, tá? É suspeito. Eu já entro assim com medo. Lembra que eu falei que a gente ia gravar um TikTok? Sim. Eu só podia gravar ontem. Por que você não veio? Porque eu não consegui. Ah, sei. Vamos gravar hoje? Você vai gravar? Sim, eu trouxe no celular. Todo mundo vai participar? Sim. Sim, eu vou. Ah, bom. Você vai participar, Bia? Vou. Ah, bom. E os meninos? Não sei. Vão sim, senhor. Mãe. É um sapo? Tá mexendo? Fala com ele. Não tem sério. Alô? É um sapo, mas sapo estranho. Certeza. É um sapo? Não é, mãe? É sapo sem olho. É, como é? Alô? Ela sabe mesmo. Você já decorou, Renata? Você vai gravar com a gente. Você decorou? Que graça, velho. Alô? 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 Coração, cachorro, lá de coração. Entendeu? Entendeu agora? Entendeu agora? Tá certinho. Vai dar certo. Vamos lá. Gente, olha o que apareceu aqui, ó. Rebeca, o que é isso? Popit. Popit? Qual é o seu favorito? Esse? Tá não estressado? Tá estressado hoje? 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 Vai, então... É a belinha. É a belinha. É você! É a belinha. É a belinha. Aê. Vai, voa, than... Vai, mãe. Volta, gente. Vamos lá. Você tá novinho. É a belinha. Belinha. É a belinha. É a belinha. É a belinha. A manASA. O que é que você acha? 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 Gente, nossa, eu tô amando as respostas das caixinhas de perguntas que eu coloquei sobre os looks, só que meu Instagram tá com problema, toda vez que eu respondo uma pergunta, aí eu tenho que fechar o Instagram, então tá osso. Então eu vou deixar pra responder depois, porque eu vou ver o que que tá acontecendo, eu tô amando que, sério gente, eu nunca recebi tanta coisa na caixinha de perguntas igual dessa vez, então eu vou responder, só vou esperar, só vou esperar, tá, pra ver o que que tá acontecendo aí, qual é a dessa vez esse Instagram, tá, né, me trollando como sempre. E quem também tá trabalhando feliz nesse feriado, gente, nesse pré-feriado, né, tô aqui, hoje é o lookbook da coleção de novembro e eu vou mostrar pra vocês. E aí Gente, esse é o meu modelo preferido de todos Também, né, também, né, são maravilhosas, né, são maravilhosas, né? Olha esse modelo mais altinho Gente, isso aqui é uma joia, não é um biquinho? Gata Gente, olha que perfeição Pra usar de look de réveillon, aí você coloca uma saia, um short, alguma coisa, uma saída, bem tudo perfeito Olha isso, realidade, nunca falta skelte Quando eu tô fotografando, quando eu tô acompanhando, nunca falta skelte Vou deixar meu link aqui pra quem ainda não foi lá comprar, tá, porque gente, juro Gente, olha, vê, ela fotografou minha coleção inteira, a outra e essa, perfeita Tive um prazer, né, gente? Isso aqui não é pra qualquer um, não Se tiver lista de espera, eu tô aqui, ó Maravilhosa Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje à noite eu vou voltar pra gerar Eu fofocando? É sim Olha aqui, a revolta das modelos, ó Você é só modelo mesmo ou você trabalha com alguma outra coisa? Você só tira foto ou você faz outra coisa? É, exatamente, é sobre isso Gente, respeita as modelos, tá? Respeita Respeita Gente, eu tô muito feliz, vocês estão me perguntando se já tá vendendo, onde que compra os biquinis Então, dia 4 agora vai ser o lançamento Vamos fazer uma live também de lançamento 8 horas A live 8 horas também, a coleção inteira já vai tá liberada no site Um dessas t-shirts do Espaço Henry, olha Eu amo t-shirts Ai, obrigada Eu acho super prático E eu amei a cartinha à mão Amo esse carinho de vocês, ó Espaço Henry Vamos lá conferir as t-shirts Eu tô correndo tanto, sorrindo tanto, olha o que plantamos Sorrisos e não prontos Eu tô correndo tanto, sorrindo tanto, olha o que plantamos Obrigada Obrigado.